Rei do Terno entrou com tudo em 2016 e veste a família inteira, não é isso Nildo? Completa, família inteira. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso, agora eu quero que você veja essas gravatas. A gravata aqui você encontra a partir de R$ 9,99, gostou? Tem gravatas especiais também, essas camisas que você está vendo aí, por aí você vai pagar R$ 130,00, R$ 140,00 aqui a partir de R$ 99,90, gostou né? Você também tem abotoaduras, tem sapatos, e por que eu disse que essa loja veste a família inteira? Porque, Tiagão, mostra lá, veste o rei, olha que bonitão, terno especial, veste a rainha ao lado e veste também o príncipezinho aqui, terno infantil a partir de R$ 129,90, sensacional, várias opções para você. Essas camisas aqui, a partir de R$ 49,99, lindas, várias cores e modelos. Essa aqui também tem fio especial, gostou? Várias cores. Essa aqui a partir de R$ 39,99 e detalhe, você não comprou terno branco, não deu tempo, mas o bonitão está te esperando aqui, olha. Rei do terno, não é isso Nildo? São três endereços, né? Duas na Coronel e uma na Tiradene. Beleza, telefone daqui? 30138797. Rei do terno, é promoção sem parar em 2016, não é isso? Em 2016 o Rei do Terno está aqui para te atender da melhor maneira possível. Arrebenta, corre!